Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia Antes de Jesus caminhar pela Galiléia, o mundo era só uma pangeia Uma pangeia, antes de Platão ter a primeira ideia Antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medéia O mundo era só uma pangeia Viajar é preciso, então toma-te o mundo como seu E seja um nômade, despenda das raízes Somos mais que nomes de condados e países Somos homens e fomos condenados a ser livres Até que criaram leis e magistérios Homens viraram reis, cidades viraram impérios Fizeram relos e trâmites, castelos Pirâmides, enxames de soldados com o coração e soldados Cada qual na salcateia, entre deuses e demônios E o que era a pangeia, hoje virou pandemônio Há um muro de Berlim em cada esquina Das favelas e condomínios até os confins da Palestina E o mundo em discrepância cada vez mais se separa O conflito escancara essa distância A intolerância é um dom contemporâneo E o mar Mediterrâneo virou um bálsamo Dos náufragos, depósito de crânios O palco dos infames crimes contra a humanidade Onde as muralhas do medo afrontam a liberdade A população cresce em densidade E ao invés de aumentarem as mesas Resolveram aumentar as grades Antes do vulcão cobrir Pompeia Antes da expansão e dominação europeia Antes de Jesus caminhar pela Galiléia O mundo era só uma pangeia Uma pangeia Antes de Platão ter a primeira ideia Antes de Homero escrever a Odisseia Não havia a mitologia de Medéia O mundo era só uma pangeia E é isso aí Algumas da velha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau